Aniversário do Pérsio Sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Alto Como é que faz isso? Ah, acho que agora eu tava gravando Oh, minha mãe me tá gravando no, no Na, na máquina de filmar Fala pra Margarida falar aqui no telefone bem alto Margarida, fala no telefone muito alto Ah, então, eu escutei a sua voz também, Margarida Ela tá falando que ela escutou a tua voz também 21 anos O Pérsio tá fazendo Oi E a Margarida tá falando parabéns pra ele Eu tô falando com a Margarida Peraí, esse negócio tá auto-paz, tá certo? Não sei Olha É assim mesmo? Sim Oi Agora é o vovô Filinto que tá falando com ele Você quer falar com a minha mãe de novo? A mãe tá gravando Ah, não, minha mãe tá gravando aqui Tá fazendo um filme Tá querendo filmar os meus 21 anos de vida Então tá, Margarida Manda um beijão aí pra todo mundo Onde que é pausa? Ele é o mais velho, o do meio e caçula Tudo ao mesmo tempo Eu sei que fica um negócio meio pesado pra ele, mas é verdade Toda atenção vai pra ele Não é como se eu não fosse nenhum deles Eu sou todos eles juntos 21 anos 21 anos Aqui nós estamos na Califórnia, América E essa é a minha beijinha mãe E eu digo, ah, hello Oi, querida Oi, querida Oi, querido Olá, olá Tchau, tchau Oi, gente Esse é o Pérsio Siddhartha Hoje é... Hoje é... Hoje é... Setembro 29 Of... That means 21 years old E ele está fazendo... E ele está fazendo... E ele está fazendo... O que você está fazendo, Siddhartha? Como você chama isso? Malabarismo Sim, em português é... Malabarismo Jogging... These balls I tried something that I don't know how to do very well This is another member You're catching in the wall Ok, just a minute You don't tell me nothing I just made it fall to his hands Hey, whoa I'm gonna try to invert them in the air Uh-huh This is a little bit more difficult Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Very well Cool Cool Woo Woo Yes This is our garden And I come here And I come here To pick up Some of these little bastards They're always around Come all around Hey Watch out for the flowers I was thinking about that That's why I didn't do too much She's Just Just a little bit dead I don't know what's going on with her What? The hair? Our Our How you call that? I don't know But It doesn't look like that It doesn't look like that Lavender This one there This one? Oh, this is colored Beautiful colors Mmm, nice colors What's that flower there? Well, this is gonna be our little tree This one This one This one Wow Three Which flower Which plant is this one, mom? Which one, baby? This one Yeah, lavender Oh That's what I'm talking about I thought you were talking about She's a little bit dead, you know Something's wrong with her The flowers are Dry Yeah, so Beautiful And here is our bourgainville What is it? There's no There's no flower now, so much There's two tree here Yeah Beautiful flower Yeah, so see our bourgainville Today Today is September 29 of 2002 And we know that day because it's PowerPoint day And she And she's It's small like this And without it falling I didn't want to mess up the plant, so We did everything Okay I can't really do it here No? I can't really do it here I don't have space It's not in the house of the others, huh? Oi? Be careful with the house of the others This is ridiculous What's your date is today? Today is Saturday Oh, you have like a new desk here? It's somewhat, yeah It's new to me Yeah It used to belong to my wife, Dara Oh, you got it I traded her my desk for this, I guess You're clever, okay What is the date today? I don't know Uh-huh 17th, I think Of May 2001 Oh Okay, now I'm going to go there to the living room To sit together I think you're going to Have to Have to Have to Have to